De um lado, o primeiro na fila. Do outro lado, quase dando a volta no quarteirão, o último da fila. Essa foi a realidade vivida pelos caminhoneiros que foram se vacinar no antigo projeto SACI. Além desse local, a vacinação para caminhoneiros também aconteceu na unidade de saúde da família do bairro Gramado. A informação é de que neste posto de saúde só serão vacinados esses profissionais. Em frente ao cemitério, além dos motoristas, também puderam se vacinar os faltosos, gestantes hipoérperas e pessoas acima de 53 anos. Os caminhoneiros tiveram que apresentar documentos comprobatórios do exercício ativo da função, além da carteira de habilitação e do comprovante de residência em Pato de Minas. Para os representantes da categoria, um alívio ao receberem a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Cláudio, por exemplo, é motorista da CEMIL e entrega leite em 19 estados do país. Ele chega a ficar a semana toda fora de casa e teme o contato com tantas pessoas. Aí não tem rota fixa não, 19 estados em qualquer lugar. Geralmente eu saio segunda, chego sexta ou sábado. Estou sentindo inseguro porque a gente viaja para todo lado, né? É perigoso trazer doenças para dentro de casa. Reni é autônomo e transporta grãos no estado de Minas Gerais. Ele chega a passar por várias cidades no mesmo dia. Segundo ele, a categoria mereceu entrar no grupo de prioridade. É pequeno, anda para todo lado, né? Mas é mais frequente no meio da população, né? Visita muitos lugares diferentes. Pega muito clima diferente também, né? Calor. Se for frio e tudo. Se não for caminhoneiro do país, não para, né? Giovanni é entregador de material de construção. Ele não via a hora de chegar a sua vez em receber a vacina. Faço entrega nas cidades, cidades vizinhas, né? Carmo Paranaíba, São Gonçalo, Lagamar, Presidente, Vazante. Essas regiões todas que nós fazemos. Tem contato com todo tipo de pessoa? Sim, com todo tipo de pessoa, tanto na cidade, até em hospitais a gente faz algumas entregas, né? Na cidade, com várias pessoas diferentes. Sempre lavar as mãos, usar o álcool em gel, sempre de máscara, né? Só tirar a máscara na hora da alimentação, né? Sempre usando as máscaras para a gente prevenir, né? Mas, para ele, o seu colega também deveria receber a vacina. Só que, segundo a Prefeitura de Patos de Minas, conforme o Plano Nacional de Imunização, o ajudante do caminhoneiro não será atendido dentro desse grupo prioritário. No nosso caso aqui, nós precisávamos até também abrir uma sessão para o nosso ajudante, que nós temos um ajudante, né? E eles, no lugar que a gente vai, eles também vão, né? Eu já estava comentando, precisava de vacinar eles também, né? Para todos que foram vacinados, o momento é de esperança de que a vida possa voltar ao velho normal. A esperança de acabar com a doença. A esperança que vacina a segunda dose, né? E que a gente fique imune dessa doença, né?